Vamos ver aqui os números da CSN Mineração referentes a 31 de 3 de 2024, 1T24. Começando aqui pela base anual, comparando 1T24 contra 1T23, a receita caiu 22,2% de 4.514.000 para 3.510.000, um recuo de 1.003.000, lucro bruto caiu 29%, resultado lucro operacional caiu 27%, o resultado antes dos tributos sobre lucro subiu 3% e o lucro cresceu 8,2% de 515.798 para 557.937, um crescimento de 42.139. A margem bruta caiu 4,5 pontos percentuais de 50,66% para 46,16%. Margem operacional caiu 1,67pp e a margem líquida subiu 4,47 pontos percentuais de 11,43% para 15,89%. Bom, apesar da queda da receita aqui, que é um ponto obviamente negativo, ela conseguiu aí ser mais eficiente aqui, vamos ver detalhes a resumida, questão da alavancagem aí, com o melhor resultado antes dos tributos sobre lucro e um lucro maior aqui também. Do 4T23 para 1T24 na base trimestral, a receita caiu 36,3% de 5.512.000 para 3.510.000, uma queda de 2.000.000. Lucro bruto caiu 46,8%, lucro operacional menos 58,9%, resultado antes dos tributos sobre o lucro menos 53% e o lucro do período caiu 59% de 1.358.000 para 557.937, uma queda de 800.894. A margem bruta caiu 9,11 pontos percentuais, margem operacional menos 13,08pp e a margem líquida menos 8,76 pontos percentuais de 24,65% para 15,89%. Aqui também variações bem negativas, apesar de um resultado positivo aqui em relação ao 4T23 não foi muito legal. Porém, já antecipando aí a questão do gráfico, porque é importante observar que as ações deram um salto aqui no pregão do dia que eu estou fazendo aqui este vídeo e o mercado já está apostando num 2T mais forte, observando aqui o primeiro trimestre realmente o minério de ferro aqui na bolsa de Dalian ele esteve em queda boa parte aí do primeiro trimestre, um T24, porém o mercado está apostando num 2T aí mais forte, né? O minério subiu aí recentemente, aqui gráfico diário, gráfico semanal aqui, ó. As últimas seis semanas aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Aqui na sétima semana passou a subir a partir daqui. O minério vem aí tendo um desempenho positivo, apesar da situação não muito boa na China, está muito ruim na China ainda, né? Porém, o mercado está apostando aí já que o 2T será melhor. Então, isso tem feito aí, as ações reagiram de forma mais positiva, mesmo porque ela já caiu bastante, né? Agora em 2024, hein? Vamos ver aqui então a DRE resumida do 1T23 para 1T24. A receita caiu 22,2%. Os custos caíram também, menos 15,1%, aí redução de custos, muito bom. Com isso, o lucro bruto caiu 29,1%. Passou de 2.286.000 para 1.620.000. Recuo de 666.000. As despesas, receitas operacionais aqui, saldo negativo, despesas, recuaram 31%. Então, fechou com um lucro operacional 27,3% menor de 1.148.000 para 834.649. Recuo de 313.889. E o resultado financeiro líquido aqui melhorou bastante, hein? Despesas financeiras, eu mencionei aqui, parte operacional aí. Teve aqui variação negativa, porém aí conseguiu ter uma performance melhor aqui no final com melhor resultado financeiro líquido aqui, né? Passou de menos 381.152 para menos 44.000. Uma queda aí de 88,4% ou uma queda ou melhor aí de redução nas despesas financeiras de 337.000. Como isso fechou aqui, resultado antes dos tributos sobre o lucro, 3% maior, graças à melhor performance financeira aqui, hein? Passou de 767.386 para 790.559, um ganho de 23.172. Adicionando imposto de renda e contribuição social, fechou um T23 com um lucro de 515.798. E aqui no T24, 557.937, um crescimento aí de 42.139 ou 8,2%. Vamos ver aqui alguns indicadores, então. Lucro por ação no T24, 10 centavos. Receita últimos 12 meses, 17.876.000. Com lucro de 3.610.000, últimos 12 meses. Margem muito boa aqui, 20,2%. Excelente margem. Lucro por ação, últimos 12 meses, 0,66 centavos. Valor da ação utilizado para os cálculos, 5,51 reais. Pele últimos 12 meses, 8,37. Um PL bom aí, ok. Eu acho interessante um PL abaixo de 10. Então tá ok aqui. Lembrando, pode futuar também aí, né? Pode ficar entre 5 e 10. E dependendo de alguns casos, até passar aí, né? Baixar dos 5, hein? Porém, sempre observar aí também a média histórica da empresa. E o PL aqui está ok, né? Mas olho também na cotação do minério de ferro, hein? Na bolsa de Dália. Porque isso aí impacta bastante aí a variação do valor das ações. PSR 1,69. PSR ok, não está baixo. Porém, ok. Margem excelente, 20,2%. Sempre olhando a receita também. PVP 2,5. Estamos pagando 5,51 reais por uma ação que vale 2,20 de acordo com o valor patrimonial por ação. Estamos pagando 150% a mais. PVP aqui, 2,5. A ação não está com desconto. PVP um pouquinho elevado aí, hein? Pouco acima aí da média do mercado. Porém, a empresa vem entregando aí bons resultados, né? Uma margem líquida boa aqui. 20,2% nos últimos 12 meses. Está com o PL bom aqui. E o retorno sobre o patrimônio líquido também muito bom. Aí, 29,9%. Então, está com indicadores bons aqui. Vamos ver aqui, então. Variação do patrimônio líquido. 4T23 para 1T24, 1B385,000. Capital social realizado. 4T23 para 1T24. Não teve alteração. O número de ações permanece o mesmo. Valor de mercado, 30B224,000. Com dividendos de 6,5%. Nos últimos 12 meses, a empresa possui posição de caixa positiva aqui. Dívida líquida negativa. Caixa positiva. 2,099,000. Muito bom. Excelente. Com patrimônio líquido de 12,084,000. Muito bom aqui. Vamos ver aqui a variação do valor das ações. Elas começaram em 2024 valendo R$ 7,89. Com base na cotação R$ 5,51. Uma queda de R$ 2,38. Ou menos 30,2%. Um ano antes valiam R$ 4,47. Um ganho de R$ 1,04. Ou 23,3% a mais. E elas começaram em 2023 valendo R$ 4,04. Fecharam o ano valendo R$ 7,83. Um ganho de R$ 3,79. Ou 93,8% a mais. Então, de um ano para cá, elas acumulam alta de 23,3% no valor das ações. Observando aqui a DRE. Resumida. Um T23 para um T24. A receita caiu 22,2%. O lucro bruto caiu 29,1%. O resultado operacional caiu 27,3%. Antes dos tributos sobre o lucro subiu 3% e o lucro subiu 8,2%. Os indicadores estão bons e o minério de ferro aí está subindo. Então, olha no minério de ferro. Também tem mais espaço para subir aí. Porque não está muito bom. O negócio na China. Então, atenção aí ao minério de ferro. Porém, se continuar subindo aí pode ter um 2T aí mais forte. Porém, estamos aqui no mês 5. Tem o mês 6 aí também. Vamos ver aqui então. Comecinho 2024, dia 2 de janeiro aqui. Começou o ano aí deslizando. Aí veio só caindo. Não conseguiu renovar máximas. Então, olha aí no minério de ferro. Para ver se ela pode ter um 2T mais forte. Vamos ver aqui alguns números para finalizar. Agora então, do 1T23 para o 2T23, a receita caiu 11,1%. De 4.514.000 para 4.014.000. E o lucro caiu 4,2%. De 515.798 para 494.180. Margem aqui 11,4% para 12,3%. Margem líquida. E aqui no 3T23, a receita subiu 20,6% para 4.839.000. E o lucro subiu 142,8% para 1.1199.000. Margem muito boa 24,8%. E aqui no 4T23, a receita subiu 13,9% para 5.512.000. E o lucro subiu 13,2% para 1.358.000. E a margem caiu um pouquinho aqui. Põe assim a margem muito boa 24,6%. E aqui já observamos no 1T24. Muito obrigado por sua atenção e até a próxima. Obrigado por sua atenção e até a próxima.